Público que acompanha a nossa sessão, agora há pouco subiu a esta tribuna um dos porta-vozes mais próximos, mais íntimos do presidente eleito. E fez aqui uma manifestação que evidentemente não pode ficar sem respostas. O candidato eleito, ele utilizou uma estratégia na campanha eleitoral, no segundo turno, que foi uma estratégia de esconder ao máximo a possibilidade de que ele pudesse ser questionado. Não foi sabatinado pela imprensa, fugiu de todos os debates e boa parte das pessoas que acabaram votando nele, votaram sem saber exatamente o que ele pensa a respeito das coisas, se é que ele pensa, de fato, a respeito das coisas. Ele anunciou durante a campanha eleitoral que caso fosse eleito, governaria com 15 ministérios. É natural que as pessoas imaginassem que esse número foi fruto de um estudo sobre o Estado brasileiro, sobre nada, não tinha nada. Falou um número aleatório, como poderia ter dito qualquer outro. Mas é importante que a população saiba que se as pessoas não conhecem ele, nós conhecemos, nós convivemos aqui com ele há muitos anos. Então, quando vem aqui o seu porta-voz dizer que o papai está preocupado com os direitos humanos dos médicos cubanos, o povo brasileiro deve ser lembrado que o papai costumava se referir da seguinte maneira, direitos humanos são para o esterco da vagabundagem. O esterco da vagabundagem é a forma que o papai sempre se referiu àqueles que defendem neste país os direitos humanos. Quando vem aqui dizer que o papai está preocupado com os imigrantes, é bom lembrar que aqui nesta tribuna, em várias oportunidades, ele disse que, na sua opinião, imigrantes representam a escória da humanidade. A escória da humanidade. E desta tribuna, muitas vezes, defendeu aqui posições carregadas de preconceito e de ignorância para manifestar a sua verdadeira incapacidade de respeito por aqueles que pensam diferente dele. A medicina cubana é reconhecida no mundo inteiro como a mais importante medicina na área da saúde da família, da saúde preventiva. Diariamente, chegam em Cuba milhares de pessoas do mundo inteiro em busca de um tratamento médico de qualidade. E Cuba, hoje, atua em 67 países. Em todos eles, sem exceção, os médicos e médicas cubanas desenvolvem um trabalho de excelência e são responsáveis por avanços importantes na redução da mortalidade infantil, de epidemias, de doenças crônicas e assim por diante. Em nenhum outro lugar do mundo, com certeza, os médicos e médicas cubanas foram ofendidos de maneira vil, como foram agora há pouco nesta tribuna, questionando, inclusive, se são médicos ou médicas. E aí, o deputado vem à tribuna e diz, eu não sei por que eles quiseram ir embora. Senhores e senhoras, nós estamos assistindo um discurso que estimula, inclusive, o ódio contra esses profissionais, questionando a sua capacidade, questionando a sua competência. E é bom que se diga que em nenhum momento, em nenhum momento, o presidente eleito pensou no povo brasileiro quando adotou as medidas que adotou para que, de um país, de uma hora para outra, saíssem 8.500 médicos e médicas. É bom repetir e lembrar ao povo brasileiro que o programa Mais Médicos, quando foi criado, ele foi criado para médicos brasileiros, para médicas brasileiras. Depois, quando diversos editais publicados não conseguiam suprir a falta de profissionais em cidades do interior, em comunidades distantes, em aldeias indígenas, se abriu a possibilidade da vinda dos médicos estrangeiros. Na época, mais de 20 mil vagas que foram oferecidas aos médicos brasileiros e brasileiras que não quiseram ocupá-las. Que não quiseram ocupá-las. E, portanto, senhor presidente, esta medida carregada de preconceito e de ignorância na realidade fará com que milhares de cidades que hoje dispõem somente dos médicos cubanos de uma hora para a outra fiquem sem atendimento. 63 milhões de brasileiros e brasileiras hoje são atendidos por estes profissionais. E basta que as pessoas perguntem ao povo, perguntem a cada cidadão e a cada cidadã qual é a sua opinião sobre o atendimento destes profissionais. Portanto, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o parlamentar que veio a esta tribuna para defender o papai pode enganar aqueles que não lhe conhecem. Mas nós conhecemos. E vamos assistir a cada dia serem desmascarados porque fazem um discurso absolutamente distinto da prática, da sua conduta e da sua história, inclusive dentro dessa casa. Chega a ser ridículo. Posam como pais da moralidade. E a cada novo ministro indicado surge uma lista de inquéritos, de investigações que eles respondem. E quando questionado, o senhor não disse que o seu governo não seria composto por pessoas investigadas por crimes? O que ele respondeu? Mas eu também sou investigado. Eu também sou investigado. E, portanto, tudo aquilo que eu disse era só para fazer marola em época de eleição. Porque eu digo uma coisa, mas faço outra. Para concluir, senhor presidente, hoje foi o prazo final na comissão de orçamento para que o novo governo apresentasse propostas de emendas, de alterações da peça orçamentária que vai entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Qualquer prefeito, governador, presidente da República, quando ganha a eleição, abre um diálogo com o Parlamento para que o orçamento do próximo ano já seja configurado de acordo com aquilo que o novo governante pensa. Mas por que este governo não apresentou nada, nenhuma ideia, nenhuma proposta? É difícil de compreender. Mas talvez a explicação esteja na conversa do futuro ministro da Fazenda com os senadores. quando ele disse votem o orçamento que vocês quiserem, porque o orçamento do ano que vem nós vamos fazer depois de eleitos. Revelando que sequer sabia que a lei orçamentária de um ano é aprovada no ano anterior. Senhoras e senhores, começa muito mal este governo. Quanto mais fala, mais fica conhecido. Quanto mais fica conhecido, mais decepção ele gera. Nós não queremos o pior para o Brasil, mas vamos trabalhar para desmascarar e mostrar ao povo brasileiro quem é este presidente eleito. com o não. Cero. Obrigado. Obrigado.